Olha só gente, junho é o mês da diversidade, viu? Em todo o mundo ocorrerá várias ações e manifestações. Aqui em Três Lagoas haverá um encontro na UFMS para debater o assunto. O encontro é organizado pelo curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS Campos de Três Lagoas. A coordenadora do curso de pós-graduação de enfermagem, Larissa da Silva Barcelos, está à frente da organização, junto com os alunos do curso. O evento da diversidade, o primeiro encontro da diversidade, é um evento que tem como proposta trazer essa comemoração do mês da diversidade, que é o mês de junho. Então é um evento que vai ser composto por palestras, rodas de conversa e apresentações culturais, que tem como intuito debater e discutir e trazer reflexões sobre temas que são importantes, tanto do ponto de vista da educação, quanto da saúde, para a população LGBTQIA+. O encontro terá a participação de vários convidados. As palestras vão ser realizadas com profissionais da rede de saúde do município, então com psicólogos, com pedagogos aqui do campus de Três Lagoas, professores, com enfermeiros também, que são professores aqui do nosso curso de enfermagem, e com o Conselho Municipal da Diversidade. Então a proposta é que a gente consiga fazer uma parceria com a sociedade civil e traga para a universidade discussões que sejam tanto científicas quanto sociais e que trazem a população LGBTQIA+, como protagonistas dessa discussão. O evento vai acontecer nesta sexta-feira no Campus 2 da UFMS, onde funciona o curso de medicina e é um evento aberto para toda a população. É um evento aberto, então quem quiser se inscrever, é só acessar a nossa página do Instagram, Diversidade UFMS, lá vai ter um link na nossa bio, que é o formulário de inscrição, e aí a pessoa entra lá, faz a inscrição e pode vir participar conosco. Quem não quiser fazer a inscrição e só participar do evento, também está convidado, mas é tanto para a população acadêmica, para a comunidade acadêmica, quanto para a população em geral do município. A professora destaca que esse é um assunto importante para ser discutido dentro da sala de aula. Acredito que sim. A partir do momento em que a gente traz essa discussão para a comunidade acadêmica, junto com a comunidade externa à universidade, nós conseguimos desmistificar muita coisa, nós conseguimos levar informação de qualidade para as pessoas e, consequentemente, reduzir o preconceito, ou minimizar o preconceito em relação à população LGBTQIA+. O acadêmico do curso de enfermagem, Roberto Alfredo, também trabalha na organização do evento e destaca a importância desse tipo de encontro em uma universidade. Vivemos num país que mais mata pessoas LGBTQIA+, mas mata mais violenta, violências verbais, violências físicas, todos os tipos de violência. Então, assim, quando a gente consegue fazer um movimento desse, que é pioneiro em uma universidade federal, isso é um grito de resistência. Eu milito desde os meus 15 anos, faço parte do... até a LGT, que é uma associação aqui de Tres Lagoas, já estive em manifestações. Então, assim, estar aqui hoje como universitário com pessoas tão importantes me ajudando a organizar, sabe, esse evento, um ajudando o outro, sabe, assim, você sente que a gente já deu um passo muito grande. Não chegamos lá, mas estamos no caminho. E é muito importante, sabe, mostrar que a universidade não é só para a população hétero, cisgênero, mas, assim, para todos os tipos de pessoas, para o gay, para a trans, todas as siglas. O acadêmico afirma que ainda existe muito preconceito, inclusive nas universidades. É que, na verdade, assim, o garoto gay hoje, né, o gay, ele consegue uma inserção maior em vários locais, desde serviço, empregabilidade, locais de estudo. Hoje, assim, a minha briga, né, o que eu luto bastante é a questão da população trans, que ainda é a população mais atingida. Aqui mesmo, no CPTL, a gente tem uma aluna trans, entendeu? Você, quando você estudava, quantas pessoas trans você já estudou junto, entendeu? Porque, assim, a pessoa trans, seja ela homem ou mulher, ela já é expulsa desse local de ensino, quando ela chega na adolescência, quando ela começa a transição. Então, assim, quando a gente abre as portas e mostra aqui também o local de vocês, também é um incentivo. Porque tem toda uma questão estrutural, uma questão de patriarcado, que não é só falar e tem vagas. A gente tem que mostrar para elas que tem um acolhimento, que é que elas são bem vistas, que elas são respeitadas. Até para o futuro delas, para elas conseguirem se impor também no mercado de trabalho, através do estudo, né? Exatamente, porque, assim, elas não têm uma empregabilidade tão aberta quanto eu, por exemplo. Eu sou um garoto trans, esse gênero, né, que me identifica. Então, assim, para mim é muito mais fácil eu conseguir um emprego do que uma mulher trans. Então, elas acabam indo para a prostituição, sabe? Partindo do país que elas precisam é a lei da sobrevivência. Então, quando a gente mostra que tem curso aqui profissionalizante, vem, a gente vai lutar pela porta, para abrir portas para vocês, é um ato de resistência muito grande. É muito bom, muito assim, dar aquele gostinho de estamos lá, estamos chegando quase lá.